Fora Temer, Fora Temer, vai-te embora a carniça Sai de baixo, que tu só tá afundando o nosso Brasil E Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer Aê, Fora Temer, vai, vai, vai-te embora a carniça Sola, toquinha, fim de uma égua É pra bater nos paredões A potência e todas as águias Os empresários do momento